Ok, eu estou realmente surpresa Pois é, a Hannah é sempre a primeira a chegar Ah, não deve ter acontecido nada demais Eu tô muito ansiosa pra esse ano Já vou dizendo pra você não criar expectativas Ai, credo, que horror Você sabe, né? Ano passado, eles disseram que teria um novo projeto E foi tipo uma palestra super chata É, pois é, mas esse ano pode ser diferente Sarah, Megan Minha filha, você tava dormindo? Claro que não, né, doida? Que estranho, você não ser a primeira a chegar Olha, eu até diria que tava com saudade de vocês Mas nós literalmente passamos as férias juntas, então Mesmo assim, é bom que agora o grupinho tá todo reunido Mas e aí, você já ouviu falar das novidades da escola? Eu acho que eu não vou criar muita expectativa sobre isso Essa é das minhas Ai, gente, credo, vamos ser mais esperançoso Tudo bem, tudo bem Então, é melhor a gente ver nossas salas Caramba, quanta gente Pois é Ué, mas o mural tá vazio Peço atenção de todos vocês O diretor está pedindo a presença de todos na quadra Lá, todas as dúvidas serão esclarecidas Eu disse que dessa vez seria um grande projeto Bom, é o que a gente vai ver Que bom que eu não apostei em nada Então vamos vir Ai, minha mochila Silêncio todo, silêncio, por favor Hoje teremos um anúncio importante pra fazer Não, gente Como vocês já puderam ver Esse ano o mural está vazio Mas se acalmem porque tudo tem uma explicação Esse vai ser um ano letivo normal? Sim E todas as salas já estão fechadas Porém, esse ano a escola fez uma parceria muito importante Bom, como eu ia dizendo Essa parceria vai incluir uma viagem grátis pra escola inteira Então vamos ter um acampamento de verão Nem acredito que isso vai acontecer mesmo Ainda mais grátis pra escola inteira Você vai, né? Não perderia isso por nada Dá pra acreditar numa coisa dessas? Eu falei que ia ser algo grande Você estava certa dessa vez Meu Deus, eu não esperava por isso Peço que todo mundo faça silêncio, por favor Primeiramente nós teremos uma semana Pra os pés de vocês olharem e confirmarem se vocês vão ou não E nós também vamos disponibilizar uma lista Do que vocês vão precisar pra esse acampamento Então hoje vai ser um dia mais pra vocês conversarem sobre isso E ficarem mais à vontade Nós vamos passar em cerca de um mês naquele acampamento Então as aulas normais só voltam daqui a um mês E quem não for vai poder ficar em casa normal Agora vocês estão liberados Ok, eu esperava que fosse algo grande, não um acampamento de verão E que parceria é essa que deu um ingresso pra todo mundo de graça Ai, eu vim tão grátis A gente podia fazer as malas juntas, né? Isso seria uma boa ideia Ok, pensa pelo lado bom duas vezes Se nossos pais deixarem, a gente vai ter o melhor acampamento de verão de todas as nossas vidas E se não deixarem também, a gente vai ter mais um mês de férias Querendo ou não, é benefício pros dois lados Até pra quem for e quem não for também Mas sinceramente eu não quero perder isso Muito menos eu Eu preciso ver com meus pais Eles vão ser mais difíceis de convencer Minha filha, é de graça Se duvidar até seus pais vão querer ir com você Engraçadinha, você conhece meus pais, né? Só relaxa, vai dar tudo certo Você não acha melhor a gente ir pra entrada? Tipo, aqui tá muito cheio Eu também acho, vamos